Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Hoje nós vamos aprender a modelar um botão de rosa, como vocês podem ver aqui na nossa imagem, é uma rosa comum, uma rosa que se encontra em qualquer canteiro, porém esse modelo em especial é um modelo que gera aí uma certa dificuldade. Temos um objeto aqui que é um objeto orgânico, então a modelagem dele praticamente é manual, nós não criamos muitas coisas simétricas não. Então para a gente poder começar a modelar esse objeto, antes disso eu quero pedir para você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se rapidinho aí, só clicar no botão inscrever-se e também curta nossos vídeos, e assim você ajuda a gente a compartilhar mais coisas. Voltando aqui para a nossa videoaula, vamos primeiramente configurar a referência aqui na nossa cena. Então primeiro, vocês já sabem, nós temos que criar aqui um plane, então vou criar um plane aqui na minha cena. Esse plane tem que ser quadradinho, vamos tirar os segmentos dele, e vamos arrastar a nossa imagem de referência. Essa pasta que eu deixei separada para vocês, vocês podem fazer o download lá no nosso site, e essa pasta eu deixei algumas texturas que eu fiz aqui para vocês, tanto da parte da folha, quanto da parte da própria pétala da rosa, porém nós não vamos entrar nesse assunto agora, tá? Numa próxima oportunidade nós falamos sobre isso. Por que que não vamos entrar nesse assunto agora, Daniel? Simplesmente porque o nosso modelo, ele é um modelo avançado, embora não pareça, vocês vão perceber isso bem claro daqui a pouquinho. Então a nossa referência é essa rosa vermelha, eu deixei aqui uma amarela para vocês verem aqui, uma espécie de numeração, para a gente poder trabalhar essa quantidade de pétalas que nós vamos criar, porém aqui a nossa referência será essa rosa vermelha. Então o primeiro passo é arrastar essa rosa lá para o nosso documento, então vamos arrastar aqui para dentro do 3ds Max, vou jogá-la um pouquinho para baixo em relação ao grid, para a gente poder modelar por cima dela, e vamos começar a modelagem desse objeto. Então primeiro, vista top, botão T, botão G para ocultar o grid, e Alt W para maximizar a nossa cena. A primeira coisa que eu preciso entender aqui nesse modelo, o primeiro detalhe que nós temos, é que esse modelo aqui é um modelo sequencial, muito parecido com a hélice de um ventilador. Então a hélice vocês vão notar que ela é uma sequência, várias hélices, e elas têm uma leve curvatura, então o que parece muito com isso. Se você não tem muita noção sobre essa questão de modelagem de hélice, por exemplo, nós temos lá no nosso site, vou abrir para vocês aqui, nós temos um tutorial especial sobre isso, aborda toda essa modelagem aqui da hélice, de uma forma bem dinâmica, bem clara, para você aprender a modelar aí toda essa parte do ventilador. Então voltando aqui no 3ds Max, nós temos que modelar essas pétalas todas aqui em volta, e nós temos essa rosa. A primeira parte para a gente entender aqui, é que a sequência vai aumentando, então eu tenho uma primeira sequência aqui nessa parte, vou tentar desenhar para vocês aqui, nós temos uma primeira sequência aqui, nessa primeira sequência temos várias pétalas, em sequência como se fossem as partes lá do ventilador, as pás, na segunda sequência nós temos pétalas aqui da rosa, criando esse efeito, novamente para a mesma direção, e temos a terceira sequência, então, e assim por diante, quanto mais sequências, mais realista vai ficar o seu botão de rosa. Para a gente começar nessa sequência aqui, nós vamos criar uma spline, então eu vou vir aqui no meu painel, create, shape, line, e vou criar aqui algumas linhas. Então a minha primeira linha que eu quero criar, é o formato de letra C, embora não esteja visualmente aqui, explícito isso, mas eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender daqui a pouquinho, como que vai funcionar isso. Eu vou clicar aqui uma vez, criei o meu primeiro pontinho, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Vejam que o nosso formato aqui, ele fica parecendo com a orelha humana, então vocês vão ver aqui que tem aquele desenho da orelha, para desenhar para vocês aqui, para ficar bem claro, vejam que aqui forma um rostinho, aqui seria um rosto e aqui uma orelha, apontando para cima. Agora eu vou fazer esse mesmo formato aqui, vou até abrir mais um pouquinho para ficar claro, vamos voltar aqui na edição da nossa spline, eu vou abrir aqui a orelhinha, ok. Com esse mesmo formato adicionado aqui, vamos centralizar esse ponto que vou, um pouco para a direita aqui, para a esquerda aliás, e eu vou girar desse objeto 180 graus, então vamos ativar aqui o nosso snap, pressionar o botão shift, vou girar aqui 180 graus. Para vocês entenderem melhor, vou apertar o botão aqui F3 agora, então F3 ele mostra aqui os dois desenhos, com esses dois desenhos selecionados, vou girar 90 graus agora, então girei 90 graus, ok, F3 novamente, e temos esses desenhos aqui, certo? O que acontece aqui? Nós criamos aqui uma sequência, essa sequência ela pode ser feita através de números múltiplos, 2, 4, 6, 8, pode ser números pares, se você quiser usar uma sequência com números diferentes, é só habilitar a nossa ferramenta array, então vou deletar aqui as outras linhas, vamos vir aqui na ferramenta tools, array, e aqui na ferramenta array, nós vamos executar aqui uma rotação de 360 graus, então coloquei aqui rotação de 360, preview, e o número de cópias aqui eu vou definir nesse valor aqui, array, dimension, count, então vamos colocar aqui por exemplo, 8 cópias, parece ser um número alto, mas no fundo não vai ser, vocês vão entender melhor, e vamos deixar aqui também a opção como instância, essa opção instância aqui é importante, então vamos converter aqui, ok, como os meus objetos são instâncias, eu posso selecionar toda a minha linha, minha spline, e movimentar aqui, então as instâncias, elas vão acompanhar aqui o desenho, que nós temos aqui definidos como instância, então veja o que eu vou mover aqui para o eixo y, depois para o eixo x, eu vou conseguindo fechando e abrindo, esse desenho aqui, que seria o desenho do botão, o desenho inicial, então já temos aqui o nosso desenho inicial, a nossa primeira parte aqui da modelagem, eu vou converter esses objetos aqui como spline, então vou converter como editable spline, e agora vamos juntar todos esses objetos, eu vou vir aqui em itetmult, itetmult seleciono todas as linhas, e damos um itet, a partir de agora, os nossos objetos são somente um, é somente um modelo aqui, que seria o botão, vamos colocar aqui o nome botão, certo? Próxima etapa, é aplicar um modificador a esse objeto, então vamos aqui em modify list, vou aplicar aqui o modificador extrude, vamos colocar aqui o extrude amount, um valor mais alto, e essa primeira etapa aqui, seria a modelagem do botão, que nem eu falei com vocês, então nesse botão aqui, eu vou adicionar aqui o modificador agora, edit poly, então vamos aqui no painel lateral, edit poly, vamos selecionar todas as malhas, todos os polígonos, e vamos dar um flip, agora eu posso ver aqui mais fácil o que está acontecendo, botão F4 para visualizar o wire, selecionamos todas as edges aqui, na horizontal, vocês vão ver que selecionamos todas elas, e eu vou dar um connect, então conectei essas edges, agora com o modificador select and scale, vou escalar aqui, vejam que aumentei essa parte aqui, do nosso connect, mais acima aqui vou dar um connect, vou selecionar o topo, que seria o topo desses botões aqui, vou fechar um pouquinho, agora vejam que nós temos uma quina rígida aqui nesse ponto, se eu adicionar o modificador turbo smooth, por exemplo, vocês vão notar que, essa quina ela fica bem rígida, parecendo uma folha de papel, mas eu não quero essa quina rígida, então nós vamos voltar aqui no edit poly, e vamos deletar essas quinas aqui, através do botão remove, aqui ao lado aqui, clicamos em remove, e vejam que agora vai se mostrar de forma diferente, tem essa curva suave aqui, vou fazer esse mesmo procedimento em todos os objetos, então vou selecionar aqui todas essas quinas, e vou clicar sobre o botão remove, selecionamos aqui com cuidado, clicamos em remove, e vejam que agora elas ficam com essa aparência mais suave aqui, posso fazer esse mesmo procedimento na parte de dentro Daniel? Daniel, pode, aqui no caso, ela está até relativamente bacana, não precisa mexer muita coisa não, mas se você quiser deixar com essa transição suave, é só selecionar aqui, eu vou mostrar para vocês também, nesse passo, para vocês perceberem melhor, vamos clicar no botão remove, e vejam que agora, a parte de dentro também vai ter essa mesma suavização aí, ok, essa parte aqui vai representar a parte do botão, a parte central, eu vou selecionar aqui a parte inferior, vamos reduzi-la também, selecionamos esses pontinhos de ads aqui, vejam que aqui nessa parte não tem algumas ads, então nós vamos colocar aqui através de uma conexão, connect, aumentamos aqui através do scale, e mais uma vez executamos o turbo smooth, essa parte aqui nós vamos chamar de a parte do botão, a parte central ali, para que a gente possa ter aqui uma visualização melhor, e uma modelagem mais fácil, nós vamos ativar aqui abaixo no edit poly, deixando essa opção show end result habilitado, vamos aqui em modify list, e adicionamos o modificador FFD 3x3, e aqui nos control points, vou selecionar aqui, e vou trabalhar aqui como que seria o botão da rosa, então por exemplo aqui eu vou selecionar o ponto central, vou jogá-lo para dentro, aqui eu vou aumentar um pouquinho, e vocês vão buscar uma aparência aí mais próxima possível de um botão de rosa, então nós temos aqui o nosso botão, certo? Próximo passo agora, é fazer a próxima sequência de pétalas, então vocês já perceberam através daquele desenho que eu fiz lá no início, que nós temos várias sequências, e essas sequências vão montar a nossa rosa, então aqui mais uma vez, vamos aqui através da vista estandarte, desabilitar aqui as sombras, colocar como high quality, desabilitamos as sombras, e agora eu posso criar a segunda sequência, então a segunda sequência não é muito diferente, vou vir aqui no painel line, vamos criar aqui uma sequência de vertex, então eu vou clicar aqui algumas vezes, vamos clicar aqui por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, criei aqui esse contorno, certo? Aí esse contorno aqui, vamos tentar fazer aqui um jogo, como se ele entrasse dentro dessas pétalas, não necessariamente ele vai entrar, mas eu quero fazer aqui uma espécie de, de efeito, como se ele começasse aqui entrando nessas pétalas, então veja que eu vou arrastando aqui para o lado, suavemente, ok, vou centralizar o ponto pivô dele agora, porque o centro pivô está nesse ponto aqui, que vocês estão vendo, eu quero levar esse centro pivô, para o centro do botão da rosa, eu vou vir aqui em hierarquia, effects pivô only, e center to object, então eu vou pegar aqui a minha carrega de align, vou alinhar aqui, e vejam que o pivô agora, ele está alinhado ao pivô desse botão, clicamos ok, saímos aqui, agora esse objeto está perfeitamente alinhado, próximo passo é executar o array, então eu vou usar aqui o atalho, mas vocês podem ir lá no nosso menu, que eu já ensinei como fazer isso, então vai ficar fácil, vamos clicar agora em preview, preview aqui, eu vou definir a quantidade de cópias que eu quero, como essa pétala aqui, ela está um pouquinho maior, eu vou usar uma quantidade a menos, vou colocar sete pétalas aqui, como instância, novamente voltamos aqui na instância, clicamos em ok, e aqui eu posso editar essas pétalas, para que elas saiam um pouquinho aqui, da parte de dentro dessa, de uma da outra, então vamos primeiramente aqui, visualizar através do F3, vou ocultar essa pétala aqui, esse botão, vou selecionar uma das linhas, e vou editar uma dessas linhas, então aqui por exemplo, vou selecionar aqui, esses três pontinhos de Vertex, vou arrastar aqui para cima, e vejam que ele vai criar aquele efeito, da transição que eu falei para vocês, então mais uma vez aí, temos aquele mesmo efeito, o próximo passo agora, é repetido, vamos selecionar todos eles, vamos converter como editable spline, então vou usar o atalho também, vou aplicar o extrude, então vamos lá em modify list, aplicamos o extrude, nesse extrude aqui, nós vamos fazer da mesma forma que o outro, vamos adicionar aqui, um edit poly, vamos dar um flip, vamos selecionar o centro dela aqui, dar um connect, então vocês vão notar que agora, vai ficar um pouco repetido, então vocês podem, aí a qualquer momento, vocês podem fazer esse mesmo efeito, que eu fiz aqui, então o próximo passo aqui, selecionamos acima e abaixo, vou dar mais um connect aqui, vamos selecionar o topo, e tirar essas pontas, então aqui eu tenho que selecionar ponta a ponta, vejam aí que, trabalhando com objeto isolado, é mais fácil fazer isso, então vamos clicar aqui, sobre o botão remove, faço o mesmo procedimento aqui, nas outras pontas, vou procurar aqui, outras pontas aqui, que estejam sobrando, aqui seriam as pontas do lado de fora, ok, e vejam que, rapidamente, nosso desenho, ele começa a aparecer, a nossa modelagem da pétala, clicamos em remove novamente, adicionamos aqui um turbo smooth, para ver como que vai ficar o resultado, e vejam que, está bacana, só que agora eu tenho que modelar, novamente esse objeto, para a gente poder modelar, vou vir aqui na vista front, botão F, vou reduzir aqui a base primeiro, fazer aquela redução, vou puxar um pouquinho para baixo, aqui, mesmo procedimento, mais ao meio aqui do objeto, vou aumentar, e a ideia aqui é fazer aquele contorno do botão mesmo, vocês vão ver agora, vamos visualizar todos os objetos, e percebam que, nós estamos criando aqui, aquele efeito do botão, se vocês quiserem criar algo mais realista, mais perfeito, vocês podem selecionar aqui, essas edges, vou selecionar essas pontas aqui, agora, vejam que eu vou selecionar somente, essa ponta superior, e vou habilitar na minha ferramenta, Soft Selection, então vou habilitar aqui, Soft Selection, Use Soft Selection, reduzir o valor do Feloff, e vou fechar aqui, o que seria o fechamento desse botão de rosa, vejam que fica mais realista, fica mais bacaninha aqui, para eu poder utilizar nesse exemplo, vou aumentar também aqui a altura um pouco, vejam que Use Soft Selection, ele ajuda bastante aqui no realismo, ok, podemos fazer aqui com essa escala descendente aqui, perfeito, vamos desativar também Use Soft Selection, não podemos esquecer, isso pode atrapalhar um pouquinho mais a frente, não grande, mas assim, pode atrapalhar um pouco, e agora vamos fazer a próxima etapa, essas pétalas aqui, posteriormente elas vão receber o Shell, para poder criar uma segunda malha, ficar mais um objeto com certa espessura, e vão receber também o Turbo Smooth, então elas vão ter uma qualidade maior, porém nesse início, nós vamos criar somente os objetos básicos, então vamos lá na Vista Top mais uma vez, e eu vou criar a próxima sequência, próxima sequência aqui, eu vou tentar cobrir essas pétalas aqui, então vocês veem até pela própria referência, que nós temos aqui uma pétala grande, então vamos tentar cobrir aqui também, vou criar a mesma quantidade de segmentos, então vamos clicar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e uma observação importante, tá pessoal, se você clicou sem querer e arrastou, pode criar aqui uma curva em BZE, como aconteceu aqui, então vocês podem clicar aqui, e transformar em Corner, façam isso, porque aí o seu objeto, ele não vai ter resolução muito alta, para você trabalhar, somente para teste, eu vou fazer aqui o BZE, para vocês verem, fiz a curva de BZE, quando eu aplicar aqui o Extrude, vamos lá em Modify List, e aplicamos o Extrude, vocês vão notar que o nosso objeto tem muitas divisões, agora com ele sem o BZE, vamos visualizar aqui, eu vou tirar o BZE com a visualização habilitada, vamos transformar aqui em Corner, agora nós temos um objeto com a resolução menor, ok, Vista Top mais uma vez, temos aqui a nossa linha, com essa linha aqui, eu vou criar o giro, mas antes de criar o giro, temos que ir lá na hierarquia, Effect Pivot Only, e clicamos aqui sobre a ferramenta de Align, e alinhamento sobre o botão, então nós já sabemos essa parte bem também, e agora eu vou executar a ferramenta Array, executei mais uma vez, vamos lá no número de cópias, o número de cópias aqui, eu posso reduzir uma, para dar aquele efeito de escala, então se eu estou criando pétalas maiores, eu vou reduzindo o número de cópias aqui, embora você possa manter o número de cópias, não vai ter problema algum, vou manter 6 aqui nesse momento, e na próxima criação nós vamos aumentar, então vou deixar aqui como instância, cliquei em OK, como o meu objeto é uma instância, eu posso alterá-lo aqui facilmente, então vamos visualizá-los aqui, somente na nossa cena, vou ocultar aqui esses objetos, vamos selecionar aqui a pétala, e a nossa referência, Hide Selection, vamos para a vista top mais uma vez, botão T, e escolhemos uma dessas linhas, então vou escolher essa linha aqui por exemplo, vou selecionar os pontinhos de vertex dela, e vou movimentando aqui para dentro, enquanto os outros pontinhos, vou movimentando para fora, então nós criamos aquele efeito espiral, que mais uma vez, com esse efeito criado aqui, vamos juntar esses objetos, então vou converter todos eles como editable spline, o que acontece aqui é o seguinte, esses objetos estão instanciados, então se eu tentar juntar eles através do itet, não vai funcionar, botão itet aqui, vocês vão ver que mesmo passando aqui ele não junta, por quê? Porque os objetos são instâncias, então se eu seleciono todos eles, converto como spline, e uso a ferramenta itet, agora sim ele vai juntar para mim, veja que agora sim ocorre a união dos objetos aí, usando a ferramenta itet multi, para quantidades maiores é mais rápido, mas vamos lá, próximo passo, aplicamos o extrude, mais uma vez aqui, extrude, vamos visualizar aqui os nossos objetos, vou aplicar aqui o edit poly, aplicamos o edit poly e damos um flip nessa malha, daí o flip, vamos conectar aqui o centro dessa malha através de um connect, veja aí que conectamos, o centro já está bem próximo aqui de onde deveria estar, então não vou mexer muito nele aqui, vou só descer um pouquinho só, de acordo com a vista aqui de wire, vocês percebem que ele está bem no local que ele deveria estar mesmo, vou fazer aqui mais uma conexão abaixo, mais uma acima, agora na vista front, botão F, vamos fechar aqui mais um pouquinho, através da escala, fechar um pouquinho aqui também, sempre acompanhando aqui uma espécie de evolução, por isso que eu deixei para vocês lá na pastinha de textura, eu deixei lá um desenho da evolução da pétala, para vocês entenderem talvez um pouquinho melhor, sobre como que vai funcionar aqui essa modelagem, então para você que não viu, vou mostrar para você agora, vamos lá na nossa pastinha, e aqui na pasta vocês tem aqui o efeito da evolução, primeiro vem o broto, depois uma pétala um pouquinho mais inclinada, depois outra, 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 até chegar na pétala final, então voltamos aqui no 3D, vamos visualizar agora o objeto por completo, botão F3, F3 aqui me mostra a pétala perfeitamente criada, um efeito aqui também que eu quero mostrar para vocês, que é bastante importante, como nós utilizamos lá o efeito array, então aqui eu vou selecionar essa pétala, vou dar um CTRL I, vou deletar as outras pétalas, vou dar dois cliques aqui nessa edge, ou nessa linha, e vou girar manualmente aqui, vejam que ao girar, a pétala agora está mais próxima aqui do botão, da parte central do botão, o que eu vou fazer aqui agora, já vou excluir esses pontinhos aqui, que é algo que eu terei que fazer mais à frente, e agora eu executo o array novamente, então damos um preview, o array aqui não funcionou, porque ele centralizou o meu objeto, então vamos clicar aqui novamente, eu tenho que executar o array, porém com a centralização desse objeto, vamos ver aqui, vamos lá mais uma vez, preview, agora sim, então clicamos em ok, os objetos são instâncias, então eu posso selecionar aqui, por exemplo, essa parte de movimentar, um pouquinho para cima ou para baixo, então deixa a pétala mais arredondada, e o mesmo se aplica aqui, que se eu quiser descer, essa seleção, então aqui nós entendemos bem, já podemos converter esses objetos, então vou selecionar todos eles aqui, vamos converter com o Meditei Bopoli, e sequencialmente vamos juntar aqui, através da ferramenta Itet, da mesma forma que nós fizemos lá com as linhas, então vejam aí que, a nossa flor já está bem cheia aqui no caso, na parte central, agora eu já posso começar a abrir essas pétalas, distribuir um pouquinho, essas pétalas da rosa, então vamos lá na vista top, vou criar a próxima sequência, sempre lembrando que as sequências, elas devem ser criadas aqui, em torno das pétalas já existentes, então vou criar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, criei essa sequência aqui, após criar essa sequência, vou executar o meu Array, só que antes de executar o Array, temos que lembrar de centralizar o ponto pivô, perfeito, agora sim, executamos o Array, uma informação importante para vocês que estão vendo, executando esses atalhos, não sabem como que funciona, essa utilização de atalhos, eu fiz um post especial para vocês, lá no nosso site, vocês vão acessar lá, a guia Dica Rápida, Dica Rápida, eu vou postar para vocês algumas dicas mais rápidas, sobre utilizar o 3ds Max, e dentre elas eu tenho aqui, atalhos de edição rápida, então aqui eu selecionei para vocês, alguns atalhos mais importantes, e também expliquei passo a passo aqui, como criar essa edição de atalhos, para que eles servem, como adicionar aqui os atalhos facilmente, deixei aqui uma lista de atalhos, vocês podem adicionar esse arquivo default, a sua pasta 3ds Max, que aí vocês vão ter esses atalhos também no seu Max, lembrando que o meu Max é a versão 2017, mas eu acredito que funciona para todos os Max, já que as opções são as mesmas, então eu acredito que funcione, você pode criar um backup do seu arquivo anterior, que estiver lá, e copiar esse arquivo, substituir lá no Max, e assim você vai ter todos esses atalhos aqui, aqui nós temos o atalho de converter o objeto, como editable polygon, adicionar o modificador, edit poly, então temos aqui Ctrl Shift 1, e uma sequência aqui de atalhos importantes para vocês, vamos lá no 3ds Max agora, vamos continuar aqui executando o nosso Array, Array como instância, como vocês estão vendo aqui, vou deixar o número 6 de cópia, e aqui novamente repetimos o mesmo passo, ocultamos o nosso objeto, selecionamos as nossas linhas aqui através da vista top, vou selecionar ali, vou editar aqui a linha separadamente, vou fazer um giro aqui na primeira, vejam que as linhas agora estão perfeitamente aqui adicionadas, vamos juntar todas elas, primeiramente eu converto uma de table spline, depois eu aplico o itet multi, tudo isso a gente já está entendendo bem, perfeitamente, vamos ver se tem alguma bezeira aqui, no caso não tem nenhuma linha com curva de bezei, aplicamos o extrude, com esse extrude aqui eu vou aumentar ele um pouquinho, vamos visualizar agora todos os objetos da cena, no Hide All, a esse extrude eu vou adicionar um Edit Poly, um modificador Edit Poly, juntamos aqui todos os polígonos e damos um Flip, e agora só editar aqui essa malha da mesma forma que as anteriores, só que aqui vai ter uma diferença pequena, aqui eu vou descer um pouquinho, aqui também, poder pegar a base aqui da pétala, e aqui eu vou fazer o seguinte, selecionei o centro, dou um Connect, selecionei a parte mais baixa, dou um novo Connect, vou reduzir aqui bem pouco, vamos reduzir só um pouquinho, vamos selecionar a base, vamos reduzir bastante aqui, até fechar mais ou menos a nossa pétala, e a parte do topo aqui, nós vamos fazer uma leve curva, então selecionei, conectei, constante, com equipeầe, vamos ligar, não esqueço de essa fence queijo e também tem uma existência, sempre com equipe aí, vamos aos poucos, Mogadron, não esqueça, e quer que estamos Saif falou hoje, não esquecionei, eu já dec馨 vindo dramatic, e disse, vamos lá.